Olá, tudo bem com você? Wallace Lima aqui. Estou falando com você diretamente do Colorado, da cidade de Boulder, a cidade de maior qualidade de vida nos Estados Unidos. E estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. TV Saúde Quanto é um programa no nosso canal, onde você pode me fazer uma pergunta, toda semana eu respondo uma pergunta, sobre espiritualidade, física quântica, curas naturais, autocura, lei da atração, neurociência, epigenética, autoconhecimento, empoderamento pessoal, aquilo que transforma. Meu trabalho tem sido integrar ciência e espiritualidade na busca da autocura, da autoconsciência, da superação de qualquer tipo de preconceito, de aprender a conviver melhor consigo para que a gente possa ter uma vida leve, saudável e vivendo com alta performance, ou seja, fazendo o nosso melhor todos os dias. E eu tenho aqui a pergunta de hoje, é realmente uma pergunta muito interessante, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um estudioso das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente e venho buscando fazer essa integração e levar para as pessoas uma mensagem de amor, de superação de qualquer tipo de preconceito que eu vejo muitas pessoas, através da religião, que é um caminho de libertação, muitas vezes num caminho de sofrimento, um caminho de uma mente às vezes estreita, porque às vezes a forma como é passada é muito em cima de sofrimento, de dor, de pecado, de preconceitos, que muitas vezes são extremamente contraditórias com a base do que é a religião, que é exatamente religar e reconectar-se com o divino. E o divino é o todo, é a abundância, é a compreensão da totalidade, a integração, é a inclusão. E a pergunta da Sani Reiri, Irineu Araújo Rios, é muito interessante. Ela pergunta, como a constelação familiar se relaciona com a doutrina espírita de Allan Kardec? Eu encontrei muitas semelhanças. Então, na perspectiva espírita, você tem as pessoas que têm, digamos, potenciais mediúnicos. Ou seja, eles são pessoas que têm a glândula pineal, com certo desenvolvimento, onde eles acessam informações de outras dimensões da existência e eles podem assumir a personalidade de pessoas que estão em outras vidas. Existem médiuns que, naquele momento que uma outra entidade chega e acopla, como se ele é um receptor, ele é uma antena, acopla e ele perde a sua identidade e é transferida para uma outra, para uma entidade que vem de fora. Tem médiuns que conseguem manter-se conscientes, outros não ficam conscientes, não sabem nem o que é que está acontecendo com ele. Então, eles fazem uma mediação entre a dimensão espiritual da existência, dentro da perspectiva quântica, a morte não existe também. Ou seja, nós somos energia e essa vibração prossegue no sentido de que nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos tornarmos seres mais evoluídos, aprendermos a sair da roda do sofrimento e prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. No caso da constelação familiar, que é uma técnica sistêmica desenvolvida pelo Bert Helling, que era um missionário cristão quando ele teve o primeiro contato com tribos africanas, que levaram ele a esse insight extraordinário, o que o Bert Helling descobriu são as ordens do amor. é a ciência dos relacionamentos. E aí ele encontra nessa ciência que são leis sistêmicas existenciais que, a partir de milhares e milhares e milhares de experimentos, mostraram-se validadas. Por isso que é chamado também, hoje você tem a Helling, ciência, mostrando que esse conhecimento é um conhecimento científico. No caso das constelações familiares, as pessoas são agrupadas, você tem um grupo de pessoas que não se conhecem e tem uma pessoa que quer resolver uma questão dela, da vida dela. Eu quero, digamos que eu queira trabalhar a relação com o meu pai, ou com minha mãe, ou com minha família, enfim, você escolhe lá uma questão específica e aí o constelador pede para você escolher alguém que represente seu pai, sua mãe, enfim, a questão que você está trabalhando. E aquela pessoa que vai representar, o que é que acontece? Ela não é uma pessoa que nem tem, que não tem nenhum, digamos assim, nenhum talento mediúnico, não é uma pessoa que pertence à religião espírita ou qualquer religião, pode pertencer também, mas não é necessário. É uma pessoa leiga, que simplesmente ela está ali dentro de um campo de energia, e aí você vai, aí a gente vai, constelação familiar, precisa entender um pouco de física quântica, eu escrevi um capítulo no meu primeiro livro, princípio, Os Quânticos do Cotidiano, exatamente falando dessa questão desses campos, são os campos asmorfogenéticos, o campo quântico também estudado pelo Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, genial. Então o que é que acontece? Quando você está dentro daquele campo, o que é que acontece? Nós somos seres vibracionais. O que é que são seres vibracionais? Nós, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, elas emanam um padrão de vibração, e nós nos conectamos àquela informação a que nós estamos nos propondo a resolver. Então aquelas pessoas que estão ali, elas simplesmente entram em ressonância, elas entram na sintonia como se fosse uma antena, ela naquele momento que ela está se propondo a servir, entrar em serviço, de resolver uma questão sistêmica, ela entra em ressonância com pessoas que estão nessa dimensão, podem ser pessoas que estão vivas ou pessoas que estão em outra dimensão. Porque, como eu falei, quanticamente a morte não existe. Quanticamente porque energia e vibração não tem como acabar, é uma lei física. Você não destrói a energia. Então o seu humano vai para uma outra dimensão, que a gente não sabe ainda. Só quando a gente morrer a gente vai ter uma ideia do que é de fato a morte. Ou seja, mas nós nos transformamos e vibracionalmente nós operamos num processo evolutivo de aprender a ir a níveis cada vez mais elevados. Ou seja, a vida é uma escola, nós estamos aprendendo. Então a constelação familiar, qualquer pessoa pode acessar esse campo, uma criança, qualquer ser humano pode acessar esse campo, porque ele está disponível. E aí o constelador vai percebendo ali as questões que vão possibilitando ver se uma pessoa está no lugar errado, está fora de ordem. Ou seja, se a pessoa sofreu algum tipo de situação, ela está emaranhada com aquilo. Se ela está emaranhada com questões dos seus familiares, que vêm muitas vezes sistêmicas, de outras gerações, e aí o constelador vai ajudar exatamente a essa ordem ser restaurada. E a pessoa que está fazendo parte da constelação vai ter uma clareza do sistema que ela está vivendo. Ou seja, onde é que a ordem foi ferida, onde é que o equilíbrio na troca foi ferido, onde é que a falta de hierarquia não foi respeitada. Então a constelação familiar é uma técnica sistêmica extraordinária, regida pelas leis da física moderna, da física quântica e relativística, e que independe da pessoa ter um talento mediúnico. No caso do espiritismo, normalmente são pessoas que têm talentos mediúnicos. Agora mesmo, eu estava dando um curso aqui em Los Angeles, e a Rebeca que organizou o evento tem talentos mediúnicos. Ela é uma médium, é chamado médium de incorporação. Então ela de repente se conecta também no intuito de ajudar. Então são pessoas que estão a serviço do bem. É muito importante que a gente procure perceber que em todas as religiões, o mais importante é você estar a serviço do bem. Hoje eu venho dizendo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, gente, não percam tempo perguntando a religião das pessoas. Isso não é o mais importante, porque são crenças, são formas como o todo chega para nós. Tem pessoas que acessam de uma maneira, tem pessoas que acessam de outra maneira, mas não existem duas fontes. Não existem dois deuses diferentes, existe uma única fonte, e que ela se expressa através dos tempos, através de uma lógica, através de uma linguagem simbólica, através de uma percepção. Ou seja, e todos nós somos essas antenas, nós estamos conectados com essa totalidade. Num nível mais, digamos, quântico, nós todos somos antenas. Nós somos, todos nós temos um nível de mediunidade, que é a capacidade de se conectar com essa inteligência maior. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos, é como se a gente abrisse a nossa antena parabólica para acessar novas frequências. Então, quando eu saí lá de Serra Talhada, em 1975, eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Quando eu comecei a estudar física quântica, física moderna, a neurociência, a epigenética, isso foi assim, foi um portal, foi se abrindo. Quanto mais eu estudava e praticava, eu fui vendo que essas experiências chamadas de paranormais, elas são normais. Por isso que nos meus cursos, a quantidade de pessoas que se curam, mas não sou eu que curo, é a pessoa que se autocura. Eu trago o conhecimento, que é o conhecimento que faz com que a pessoa acesse o que Jesus chamou de fé. Então, o que eu mais tenho trazido para as pessoas que me acompanham é superem preconceitos religiosos, preconceito de qualquer tipo, é um emperramento na vida das pessoas. Respeitem as diferenças, porque o Criador é a abundância, a criação, a natureza é a abundância e a diversidade. Quando você está agindo com preconceito com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, é um partido político diferente disso, é um time de futebol diferente. As pessoas brigam hoje até pelo futebol, pelo amor de Deus. Então, assim, você está indo de encontro às leis da criação. E muita gente vai de encontro às leis em nome de Deus, em nome de Jesus, não percebe que há uma incoerência profunda. E aí, onde o Bert Helig diz que é a má consciência. Às vezes, as crenças, elas se sobrepõem à essência. Então, o que eu tenho trabalhado é que as pessoas busquem a essência, busquem se conectar de fato ao que os mestres falaram, porque os mestres ensinaram amor, eles não ensinaram preconceito, eles não ensinaram viver julgando, discriminando as pessoas porque pensam diferente, ou seja, de religião A ou B. Eu estou falando isso porque eu sei que esse assunto é um tema, quando você fala de religião, fala, enfim, de questões mais polêmicas, você abre exatamente espaço para que as crenças se floresçam. Se eu estou trazendo aqui a minha contribuição e dizendo que o que para mim é legítimo, eu pergunto para as pessoas, você tem um bom coração? Você está vibrando no amor, na compaixão? Então, isso para mim é o suficiente. Não me interessa se você é espírita, se você é kardecista, se você é budista, se você é católico, protestante, isso não é o mais importante. Então, com isso eu me conecto à essência. Eu me conecto à dimensão espiritual da existência, onde a gente transcende as religiões institucionalizadas. No entanto, você pode fazer parte de qualquer religião ou não fazer parte de religião nenhuma. Isso não é o mais importante porque a religiosidade é uma ação no mundo, é a nossa ação no mundo. A espiritualidade é a nossa ação no mundo. E tanto em qualquer religião, assim como as constelações familiares, são metodologias que nos permitem acessar a nós mesmos dentro de um campo de energia que possibilita a gente nos elevar para uma compreensão maior, para uma vibração maior, no sentido de a gente se transformar em seres humanos melhores. Então, essa é a minha dica aí para você. Se você gostou, deixa aí o seu like. Lembre que quando você dá o like, você está possibilitando para que mais pessoas, o YouTube apresente para mais pessoas. Deixe o seu comentário também. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí também. Quem sabe eu possa estar respondendo para você. E compartilhe o nosso canal. Vamos superar os preconceitos. Vamos abrir o coração para amar. É isso que a gente está precisando nos dias de hoje. Aguardo você na próxima semana. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.